Todo mundo dançando que eu vou, quando eu volto pra aqui Esse é o porra de Ricardinho do Acordeon O mais novo porra pé de Serra do Piauí Todo tempo que você vem me ver Eu não sei o que fazer só pra te amar O seu forte só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de você perto de mim Nosso amor conversa e não tem fim É o fogo que me faz arder, no meu medo de querer não mais te amar Enquanto meu coração bater, tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor, quanto mais eu tenho mais eu quero Ter a minha vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Música 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 Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Música 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 Obrigado.